Alô Soneca Paredão, Alô Sione Paredão, Carreta Pitbull, Carreta Jimmy Soguiá, Alô Maciel, Paredão Transformes, Alô Regé, Carreta Regé Paredão Eu não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar, vai ver, já fiz as malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mal bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sair Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com destressada, às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembrar das treta, na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta, nós dois de perileta Vermelho sangue, eu de touca, você de jaqueta Passando a cidade toda a madrugada A marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com destressada, às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso e disse Aonde você for eu vou Meu bem quando chegar vai ver já fiz as malas E o ser é mais que ter uma vida aclarada Mas ela é mal bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes com destressada, às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou O que elas querem sentar pra mim Querem sentar pra mim Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar safada Seja de ficar safada Em mim, pode ser Tchau, tchau